Cidadãos, já ouviram alguém se comportar o seu chá e a Saib? Parece que é a casa de chá que Ari mencionou. Quentes dessa vez. Claro, Saib. Mil desculpas. Ótimos estravos antes desaparecem, mas incompetentes como você continuam aqui. Não, pare de falar. Vá pegar meu chá. Se vir alguma coisa, informe a Saib Al-Khabar. Ouvi você falando que escravos sumiram. O quê? Quem é você? Como ousa falar comigo? Vai embora! Talvez uma ficha faça você mudar de ideia. Como se atreve? O que você... Espera. Como conseguiu uma dessas? Bom, seja rápido. Você falou sobre escravos Zanji que desapareceram. Não sei o que você tem a ver com isso. Mas sim, um estranho, um daqueles rebeldes, tem incitado os escravos. Depois que ele falou com eles, os escravos desapareceram. Com certeza é amigo daquele arluazeiro, Ali Ibn Muhammad. Isso é tudo que sei. Agora vá embora, antes que alguém importante me veja falando com alguém como você. Cidadão, vocês temem que seus filhos adoeçam? Temem que fiquem sem conforto? O califa incentiva que procurem o novo trabalho de carregal. E uma aplicação da medicina pediátrica. Estimados visitantes de Bagdad. Você trabalha, trabalha. E o que ganha com isso? Nada. Malditos escravos. Eu os trato bem. Dou um bom pagamento e comida. E aí, eles desaparecem. E não tem mais ninguém para trabalhar. Talvez ele fale. Se ficar sóbrio. E aí, eu falo. Achei. Hora de ficar sóbrio. Chega. Já melhorei. Uma casa de chá é um lugar perigoso para beber. Você podia ser preso. É que estou com muitos problemas ultimamente. Você disse que alguns dos seus escravos sumiram. Disse? Não me lembro. Não só sumiram, desapareceram. As pessoas não desaparecem assim. Mas eles sim. Ontem à noite, dois dos meus homens não voltaram dos campos. Ninguém viu nada. Eles só desapareceram. Puf! Aí você decidiu ficar bêbado numa casa de chá pública. Bem, foi. Ah, minha cabeça. Olha, não conta pra ninguém. Tenho que ir pra casa dormir. Ei, aqui. Por aqui. Você quer alguma coisa? Aqui não. Tem muitos... ouvidos. Se é que você me entende. Ah, sim, Saide. Nossos chás especiais ficam no fundo. Por aqui. Cuidado onde pisa. Venha comigo. Venha comigo. Haja, naturalmente. Cuidado. Nosso deus risos alegres em cima frio é possível. Arbustos espinhosos podem ser comprados no bazar para terem usado em boqueias, aquecer bancadas e protegê-los do frio. Tudo bem. A barra está limpa. Bem, nós estamos sozinhos. O que você quer? Sinto muito pelo drama, mas nunca se sabe quem está observando. E se esconder é muito emocionante. Eu vi sua faixa vermelha e ouvi você falando sobre escravos desaparecidos, mas um desapareceu em uma fazenda perto daqui. Como você sabe disso? Eu sou amigo da família. O marido foi um dos homens executados. Agora o filho também desapareceu. A mãe dele está morta de preocupação. Pensei que talvez você pudesse ajudá-la. Me diga onde é a fazenda. Fica ao oeste. Os escravos são desconfiados, mas se puder fazer alguma coisa por ela, eu consideraria isso um favor pessoal. É melhor eu encontrar Ali e contar o que descobri. Fique. O que é isso? Um dos coletores do Gritley não tem essa casa. Não tem nada sobre isso. Você sabe me perguntando. Sabia que o escudo dos homens pensam? Você não quer me dizer mais. Olha aqui, é melhor não fazermos isso. Só atrairia mais problemas. Piores do que execuções? Eles mataram nossos irmãos. Por que você não entende? Ali, o que é isso? Esse não foi o nosso acordo. Eu faço o que tem que ser feito. Não preciso da sua aprovação. Descobriu alguma coisa? Escravos estão desaparecendo por toda Jajaraya. Um em uma fazenda próxima. Vou lá ver o que consigo descobrir. Ótimo. Nosso amigo aqui tem passado as manhãs no porto. Se encontrando com pessoas que achamos que estão informando o Califa. Você poderia encontrar esse informante e segui-lo. Ver aonde ele vai. Enquanto isso, Besh e eu vamos fazer nosso amigo falar. Isso é um erro, Ali. Veremos. Tenho que procurar o informante e ajudar a viúva a achar o filho desaparecido. E aonde ele vai. E aonde ele vai. E aonde ele vai. E aonde ele vai. Tchau.